E aí galera, beleza? Tintututores na área trazendo mais um vídeo pra você. Hoje eu quero apresentar pra vocês no canal mais uma dica de Facebook. Se você já alterou a sua foto de perfil alguma vez, você percebeu que você perdeu as curtidas da foto, né? Mas você sabia que é possível você alterar a foto de perfil do seu Facebook sem perder as curtidas? É um método já bastante antigo, mas eu acredito que muitas pessoas não sabem ainda e por isso que resolvi fazer esse vídeo. Esse vídeo não é pras pessoas que já sabem, porque eu acredito que elas não abririam o vídeo pra ver um conteúdo que já sabem, né? Mas sim pra mostrar pras outras pessoas que ainda não sabem como fazer. Então bora conferir na tela. Bom pessoal, então vamos lá mostrar pra vocês como funciona essa dica que é extremamente simples. Pra gente mostrar pra vocês como é que funciona, antes de tudo eu vou tá alterando aqui a foto do meu perfil, colocando uma foto padrão, tá? Uma foto qualquer aqui e vou mostrar pra você que vai perder as curtidas. Vou clicar aqui em editar e vou clicar em selecionar a foto de perfil. Selecionar aqui essa foto e vou clicar aqui pra salvar. E como é possível ver a foto foi alterada? Se eu clicar e clicar pra ver foto de perfil, não tem as curtidas, tá? As curtidas sumiram. Então, esse é o jeito padrão de você alterar a foto, mas as curtidas elas apagam. Pra você alterar a foto do perfil do seu Facebook sem perder as curtidas, existe um truque. Você vai clicar aqui em editar, né? Vai clicar aqui então pra selecionar foto de perfil. E aí, quando você for fazer a alteração, você vai vir aqui e vai vir até álbuns. Aqui em álbuns, você vai clicar em fotos de perfil. Aqui vai mostrar pra você todas as fotos de perfil que você já alterou no teu Facebook. E aqui então você pode escolher qualquer uma dessas fotos que você não vai perder as curtidas dessa foto. Vamos lá então. Vou clicar aqui em uma das fotos. E vou clicar aqui então pra salvar como foto de perfil. Foto do meu perfil foi alterada, eu clico então pra ver a foto. E as curtidas e os comentários se mantêm na publicação. Então, o segredo é você alterar a foto de perfil, mas indo até álbuns e selecionar uma outra foto que você já tenha publicado. Só tem essa forma mesmo pra você conseguir não perder as curtidas da sua publicação no Facebook. Bom pessoal, então essa era a dica. Uma dica simples, bem fácil. Qualquer um vai conseguir fazer. E quando for trocar a foto de perfil, já sabe que pode trocar sem perder as curtidas. É isso aí pessoal, até a próxima com mais um vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve pra conferir outras dicas. E confere outros vídeos de Facebook que eu deixo na tela. Valeu, tchau tchau. Tchau. Tchau.